A sexta turma do TST excluiu a VRG Linhas Aéreas do pagamento de débitos trabalhistas a um ex-empregado da Varig. A empresa que comprou os bens da Varig em leilão argumentou que a aquisição de ativos em processo de reparação judicial não transfere dívidas trabalhistas ao comprador. O relator, ministro Aloysio Correia da Veiga, aceitou o recurso da empresa e citou precedentes do Supremo Tribunal Federal para excluir a condenação. De acordo com o ministro, por ter sido beneficiada pelo leilão processado por juízo de vara empresarial, a empresa não contraiu as obrigações do devedor.